O Dudu Tarkiani perguntou qual a ocorrência que te marcou mais. Teve a ocorrência que você viu o traficante matando o outro. Pô, muita ocorrência. Meu irmão, se eu começar todas as ocorrências... Você sabia que eu tenho uma ocorrência na Swatch, Miami? Tá, como assim? Ah, moleque, ia ser legal. Você viu um maconheiro lá? Não, ia ser legal. Eu já era cursado na Swatch, Miami, no Departamento de Polícia de Miami, e eu recebi um convite, uns quatro anos depois, para voltar como instrutor, auxiliar de instrução na Swatch, Miami. E fomos eu, na ocasião, o delegado da Código, o doutor Marcos Castro, o Saibro, que é um policial amigo meu, que trabalha comigo há muitos anos, hoje é piloto da Polícia Civil, e a gente foi para fazer um treinamento chamado T-Movement. Eles criam um cenário em que você tem que resgatar uma pessoa e eles pegam um bairro inteiro que você tem que se deslocar, você não pode ser visto. No deslocamento para esse local, a gente parou numa rua e a gente viu uma viatura da polícia chegando e abordando uns ticanos lá, né? E aquela cena de cinema, né? Quando a polícia chegou, os caras começaram a correr, pular muro, não sei o quê, e a polícia correu atrás. E a gente entrou na rua onde estava acontecendo o troço, aquela coisa de policial, né? Pô, vamos dar a volta no quarteirão? Aí demos a volta no quarteirão, falei, pô, vai que a gente pega esses caras, já pensou? Aí, pô, demos a volta no quarteirão, aí quando a gente chegou no final da rua, a polícia tinha feito um cerco, então tinha uma viatura, então a gente foi até o final, voltamos, e a gente comenta, pô, já pensou, a gente pega esse cara? Cara, de repente, e lá as casas não têm muro, né? É. Pô, é alguns bairros, na verdade, a casa não tem muro. De repente, eu estou assim no carro que nós estávamos, e lá nós usávamos o uniforme preto da Core. Óbvio, desarmados, né? Mas o uniforme da Core. E aí eu olhei, assim, aí eu estou passando a gente comentando, imagina se a gente pega esses caras, a gente pega alguém, cara, de repente, o cara faz um quick pick, ele dá aquela cabeçada assim, eu vi o cara ali, eu vi o cara, o que é isso? Para o carro, eu vi o cara. Meu irmão, eu desembarquei desarmado, louco. Loucura. Desarmado. É, cara, assim, o ímpeto policial. Eu desembarquei, fui na direção do cara, quando o cara deu o segundo quick pick, ele deu aquela cabeçada, ele me viu e congelou, me viu de preto, eu virei de lado para ele, sem que ele visse que eu estava desarmado, botei a mão na cintura como se eu estivesse e mandei ele vir na minha direção. Só que lá é outra cultura, né? Até o criminoso, ele é educado, né? O cara, meio sem entender quem eu era, nessa ocasião, o departamento de Swatch, Miami, usava o preto também. O cara, meio sem entender quem eu era, mas viu que eu estava com o uniforme, ele veio na minha direção, aí eu pedi que ele virasse, cruzasse os dedos, botasse na cabeça e viesse de costas. Ele veio. Aí eu fui lá, garrei nos dedos do cara, que é uma técnica que a gente usa, né? O cara prende aqui, você prende aqui, o cara não consegue sair. Peguei o cara e fui caminhando ao policial que nós tínhamos visto, que estava bloqueando a rua. Aí o policial veio correr na sua direção, meio sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, olha, esse cara aqui, aí o cara completou, ele fugiu na hora que nós chegamos. Falei, nós pegamos ele naquela casa. Ele falou assim, pô, ele estava armado. Aí o cara pegou, gemou o criminoso, que eles estavam procurando por ele, botou na viatura e fomos no local onde ele estava para ver se ele tinha deixado a arma, na casa, né? Só que, assim, ele veio pulando vários muros, assim, não estava naquele lugar onde eu prendi ele, mas o cara foi preso. Prendi o cara na sugestão, irmão. Que loucura, Brada. Na sugestão. Eu conto essa pergunta, como é que você fez? Eu falei, que loucura. E se o cara tivesse amado? Cara, sei lá, Brada. A gente não pensa nisso, a gente quer fazer. Resolver, né? Quer resolver o problema. E assim fizemos. Foi uma experiência bem legal, cara. E aí o policial americano falou o que para vocês? Não, aí o policial, assim... Agradeceu. Você falou que era policial brasileiro. Ele não entendeu quem nós éramos de princípio. Aí nós explicamos que nós éramos policiais brasileiros e que estávamos ali no curso da SUAT. Aí nós nos juntamos ao resto da equipe que já tinha chegado para o tal exercício e eles já sabiam que nós tínhamos feito isso. Pô, Ricardo, vocês prenderam o cara? Acabei de prender o cara agora. Aí, poxa, vocês... Cara, o policial brasileiro é louco. Vocês prenderam o cara desarmado. Desarmado a sugestão. E aí foi uma experiência bem legal porque os caras ficaram com essa coisa. Meu irmão, vocês são foda. Prenderam o cara até sem arro. Eu falei, meu irmão, a nossa sorte é que o criminoso aqui é bem educado, né? Se fosse no Brasil, possivelmente a gente teria... O papo seria outro. É diferente. Prisão em solo americano. É, é bom. Sim.